E a gente segue com o nosso Economia Agora, dessa vez indo escutar um outro craque aí de conhecimento econômico do Brasil, certamente uma das pessoas que melhor falam, melhor comunicam aquilo que realmente acredita dentro da realidade econômica brasileira. Visão na pandemia, oportunidades, obstáculos e potenciais brasileiros. Paulo Rabelo de Castro é graduado em Direito e Economia e PHD pela Universidade de Chicago. Ele é escritor, palestrante, consultor e professor. Economista visionário, premiado, presidiu o IBGE e o BNDES. É fundador do Atlântico, que define como Instituto de Ação Cidadã, coordenador do Movimento Brasil Eficiente. Foi candidato a vice-presidente na chapa do senador Álvaro Dias, autor de O Mito do Governo Grátis, dentre outros sucessos editoriais. É fundador e sócio da RC Consultores, com expertise em consultoria de indicadores setoriais e macroeconômicos. O Paulo Rabelo certamente é uma das figuras mais expoentes da economia que a gente tem no país. Recentemente esteve como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, Econômico e Social, BNDES. Também passou pela presidência do IBGE, mas, sobretudo, é um cara completamente envolvido, dedicado a ver o Brasil se desenvolver, a ver o Brasil crescer. E ele participa disso ativamente, provocando, instruindo e fazendo com que a gente enxergue caminhos melhores. Muito obrigado pela presença conosco de novo, meu caro Paulo Rabelo de Castro. É uma satisfação te ouvir. Nós já iniciamos o Economia e agora, hoje, escutando aí, tendo a presença... Ontem você esteve conosco, mas também não tinha assistido nas boas presenças que a gente tem hoje, a Carol Dias aqui do lado e o João Kepler também, junto com o seu amigo PCO. Nós tivemos a possibilidade de te escutar ontem. Hoje, aqui, começamos com a Zena Latif, fazendo um apanhado geral aí. Depois, escutamos o Tiago Nigro, que é uma referência nova aí dessas atuações na área financeira. E agora tivemos a oportunidade de escutar um pouco sobre a questão da produção, sobre a questão industrial do nosso país. E eu não tenho a menor dúvida que você vai conseguir expor aí o que nós estamos passando e quais são esses caminhos que a gente pode enxergar para frente, pode, pelo menos, acreditar daqui para frente. Muito bem-vindo. Obrigado. Paulo César quer te dar umas boas-vindas ali primeiro. Paulo, tudo bem? Muito obrigado. Bem-vindo mais uma vez, não é, Paulo? E hoje eu queria dizer que... Prazer. O secretário da Fazenda de Minas, o Gustavo Barbosa, me disse hoje, olha, eu quero ser igual ao Paulo Rabelo. Habituei de vocês. Viu? Ouviu bem? Ele ficou com inveja das menções aos grandes encontros de Araxá, de Tiradentes e também de Belo Horizonte. E eu acho que a conexão empresarial vai retomar certamente já em 2021 esses encontros presenciais que criam muito mais interação e possibilidade de fazer o que as pessoas, os seres humanos gostam de fazer, que é estar próximos uns aos outros e conversar. É o que nós queremos. Na impossibilidade. Se Deus quiser, vamos voltar a poder conversar. E eu tenho um prazer muito grande, mais uma vez, cumprimentando todos que nos acompanham aí, e nas pessoas, especialmente da Carol e do João. Vou tentar, dessa feita, fazer, e hoje temos um coeficiente de atraso bem suportável, vou tentar ser um pouco mais sintético ainda, embora o assunto seja complexo e emocionante, para que os nossos debatedores, Paulo César, possam também se expressar. Eu gostaria muito de ouvir, pelo menos, alguns minutos de opinião. Boa noite, Gustavo. Sempre uma alegria ter você como nosso coordenador. E eu gostaria, Gustavo, de já introduzir um primeiro slide, que é o último da apresentação de ontem, não só para fazer a ligação com a conversa que deixamos semi-concluída ontem, como também para introduzir o que eu chamo de fatores mais estruturais do travamento da economia brasileira. Então, o que ontem nós dizíamos, em resumo, é que o futuro não é um ponto, o futuro é uma curva que está aí. O futuro, em 2021, é uma sequência de faixas de possibilidades, desde as faixas atribuíveis a um cenário vermelho, que a gente chamou ontem de um oceano vermelho, é a ideia de dificuldades, quanto a partir da mediana, aí eu coloquei da própria média, é um oceano azul de possibilidades quando a economia brasileira consegue trafegar da faixa dos três para os 6% de produto potencial no ano de recuperação, como é o ano de 2021. O ano em que, aritmeticamente, nós saímos de um dado negativo do produto interno bruto, embora alguns segmentos, como a agropecuária, tenham um desempenho positivo, algumas regiões, principalmente as regiões atreladas à produção agrícola vão conseguir ter resultado mais próximo a zero, inclusive, eventualmente, alguns no campo positivo, como Mato Grosso e Paraná, onde é possível até também aproximar-se um número geralmente positivo, mas, na média, o Brasil vai ter um negativo entre 4,5% e 5%, o número da RC Consultores é 4,7% de recuo, de queda do produto interno bruto este ano. Portanto, aritmeticamente, se eu tenho um recuo este ano, é mais fácil que, do buraco onde nós estamos, seja mais fácil atingir uma recuperação potencial da ordem de 6%. Teoricamente, poderíamos ir aos 8% projetados para a economia indiana e a economia chinesa, que hoje estão até superando essas marcas de 8% no ritmo do crescimento, da saída da crise. O Brasil, não. E é nesse sentido que nós queremos hoje falar algumas palavras sobre o travamento da economia brasileira. Os fatores de retração que estão espelhados aí não são associados aos segmentos produtivos. O Brasil é um país curioso. Se vocês observarem aí a lista dos fatores de impulsão que estão no lado direito do gráfico que nós estamos apresentando, vão ler aí. Setor agropecuário, produção industrial, que está muito positiva com o câmbio super favorável à competitividade industrial. A construção civil, que com uma taxa de juros historicamente baixa, muito baixa, a mais baixa de todos os tempos, 2%, praticamente empurrou todos os poupadores a buscar ativos reais e, obviamente, trocar posições em ativos financeiros por alguma compra de um imóvel. E, portanto, isso estimulou e está esquentando o mercado da construção civil e até o setor de serviços, que, assim que tivermos a vacina, tenderá a uma recuperação. olhando para o Brasil que produz, em 2021, eu diria que seria entre ótimo e sensacional, entre 6% de crescimento e 8%. Então, o que é que pega? Ainda ontem, perdão, ainda ontem, o ministro Guedes, dando uma palestra, fez um pronunciamento dizendo que, se não fizermos besteira, vamos poder crescer entre 3% e 4% no ano que vem. Olhem a declaração, sem tom de crítica, mas quando o ministro da Economia, todo poderoso ministro, Paulo Guedes, diz que o Brasil pode crescer entre 3% e 4%, que não chega a repor a queda de quase 5% deste ano, significa que a gente não vai conseguir nem zerar as perdas de 2020, isso se não fizermos besteira, ele não foi claro a respeito de quem faria essa besteira, eu posso ajudá-lo. Não é o setor agropecuário que está fazendo besteira, não são os empresários industriais que estão fazendo besteira, não são os micro e pequenos empresários que conseguiram se safar do morticínio de quase 700 mil estabelecimentos que encerraram definitivamente suas atividades, segundo o IBGE, não são esses que estão fazendo besteira. Então, quem está fazendo besteira? Vamos olhar os fatores de retração que estão do lado esquerdo nomeados e vamos verificar que são exatamente isso, uma restrição fiscal e investimentos muito baixos. O investimento baixo não é por conta de taxa de juros, baixa, porque a taxa de juros historicamente a 2% convida, convoca investimentos em avalanche. É isso que deveria estar acontecendo. Isso que não está é porque o elemento invisível que provoca a decisão de investir por parte das empresas não está presente, que é a confiança na política econômica muito mal definida. A frase de um ministro da Economia, Gustavo, 3% a 4% podemos crescer se não fizermos besteira e, sem dizer, categoricamente, pode até usar a palavra gíria, besteira, ele gosta de ser engraçado, embora já tenha perdido a graça há muito tempo, mas explicite qual é a besteira. A besteira seria, por exemplo, romper o teto de gastos, a besteira seria estabelecer uma política econômica que permite a sucção fiscal. O que é a sucção fiscal? É a introdução do inglês do chamado crowding out, que é aquele processo de enxugamento dos recursos do setor privado para o financiamento do setor público de modo não inflacionário. Quando o governo gasta muito mais do que arrecada, faz um déficit primário expressivo, ele tem que ir buscar ou na emissão de moeda inflacionária ou no aumento do endividamento inflacionário em termos de passivo exigível do futuro, das futuras gerações, de alguma forma ou através de impostos, que é a forma mais clássica de sugar, o que tem um limite. E o nosso palestrante anterior falava justamente da necessidade absoluta de uma reforma tributária que não seja para sugar mais, embora o ministro esteja sempre falando de um novo imposto e, portanto, o conceito dele de reforma tributária passa longe do processo de simplificação, de estender a mão para o contribuinte, não é de cobrar menos, mas de cobrar com mais justiça, com mais equidade, de cobrar mais de quem tem efetiva capacidade contributiva, nada disso está no discurso oficial, mas está a criação de um novo imposto digital 015 sobre o PIX, o que é um verdadeiro absurdo, porque vai matar esse instrumento recém-instituído pelo Banco Central. Então, vejam bem, sucção fiscal é o nome do jogo que a economia brasileira desde há muitos anos, e aí não é só uma culpa dessa administração, pelo contrário, a culpa dessa administração é não ter sido aquilo que prometeu ser uma administração que iria inverter o jogo da sucção fiscal que tinha ocorrido durante anos na economia brasileira e travado a economia. e travado por quê? Não querendo estender uma aula de economia, mas dando uma aula bem rapidinha, a palavra-chave é produtividade. Eu não quero dizer que o setor público seja uniformemente menos produtivo. Há muitas empresas estatais até que funcionam razoavelmente bem que não me ouçam, meu amigo Salim Matar. o problema da eventual vantagem da privatização está no compartilhamento deste capital social, coisa que o ministro deveria ter feito na reforma da Previdência e não fez seu outro assunto. O que está em jogo é que, no conjunto, a produtividade do setor público, ou seja, cada real despendido dentro do setor público, é sempre menos produtivo do que despendido dentro do setor privado. e até pela lei dos incentivos o setor privado opera cada real gasto por ele com mais eficácia. Portanto, quando há sucção fiscal relevante na economia, quando o governo suga uma porcentagem muito expressiva dos recursos do setor privado, ele está tornando cada real tirado do setor privado via impostos, via dívida ou via inflação em 50 centavos, em 40 centavos, em 30 centavos, ou seja, ele está destruindo o valor. Esse é o travamento da economia brasileira. É uma economia, portanto, muito curiosa, porque existem grupos sociais, grupos econômicos, públicos, dentro do setor público e do setor privado, que são associados ao travamento. eles vivem, eles prosperam, eles enriquecem com os travamentos da economia brasileira. São aqueles que estão do lado dos incentivos, do lado dos subsídios, que estão ao lado dos privilégios e que nunca aparecem, raramente aparecem. E eles estão sempre, em geral, associados ao topo da camada política e social brasileira. Parece até um discurso de esquerda, mas não, é um discurso social capitalista que apenas não é cego e que vê que a economia brasileira precisa de fazer uma revolução política, não só uma revolução econômica. Não se trata só do ajuste fiscal que nunca vem. Ele nunca vem porque a política está travando, ela está organizada para não permitir que esse destravamento aconteça. E é por isso que há uma revolta no coração surda, mas uma revolta, uma indignação no coração de qualquer brasileiro relativamente possuidor de algum esclarecimento. E são milhões de brasileiros, mesmo aqueles com baixo grau de instrução, que percebem que estão sendo sugados. Essa sucção, portanto, tem cara e eu vou mostrar no próximo slide já a título de concluir o argumento de por que a gente está crescendo em 2021 cerca de 3% e não 7% ou 8%. Olhem bem esse gráfico. Eu quero que vocês curtam esse gráfico. As contas públicas brasileiras estão aí espelhadas. nós estamos vendo a linha vermelha, que são as taxas de crescimento das despesas primárias do governo, são as linhas vermelhas ao longo dos anos, e a linha azul, que são as receitas fiscais que cobrem essas despesas. Uma curiosidade, o que é relativo ao equilíbrio fiscal? A taxa de variação da linha vermelha, espelhada pela taxa de variação das despesas, que está longe de ser zerada, se vocês me ajudarem, vão ver que é uma taxa expressiva ao crescimento da despesa pública, ela está sempre coberta, em geral, está em cima da linha azul, ou seja, o setor público, esse setor sugador, ele consegue gerar um panorama fiscal que, embora seja um manicômio, ele consegue cobrir as despesas públicas que crescem acima do crescimento do PIB, ou seja, uma sucção fiscal efetiva, trata-se de um assassinato bem concluído, bem executado, bem feito, um assassinato do PIB brasileiro. E notem que, nos anos recentes, há uma diminuição da capacidade da linha azul de cobrir a vermelha, um aumento do déficit primário, e, finalmente, vem o ano da pandemia, tem os anos ali da maestra Dilma, onde a linha vermelha excede a linha azul, e, finalmente, o ano Pão, da pandemia. Olhem bem qual é o valor do crescimento da despesa este ano. Ela está acumulada até outubro em um avalanche de 42% de variação positiva. Vocês vão dizer, poxa, mas é por conta da cobertura dos gastos da pandemia. Nós fizemos o levantamento desses gastos. Os gastos médicos e sanitários foram expressivos, eles são da ordem de 38 bilhões, dados até outubro, do Tesouro Nacional que eu colecionei através da minha equipe de pesquisas da RSC Consultores, que, aliás, não é, Gustavo? A partir do ano que vem vai ficar disponível a todos os participantes da conexão empresarial através de um sistema em que nós vamos colocar esse bloco de conhecimento econômico imediatamente à disposição daqueles que são os amigos do grupo ligado à conexão empresarial. Então, veja lá, 42%. São 38 bilhões de reais ligados à cobertura de compra de respiradores, de máscaras, de testes, a mais alguns bilhões para a encomenda da vacina Oxford e assim por diante. O que é que isso significa? Isso mal significa 5% do PIB brasileiro. Na realidade, desculpe, 0,5% é tão pouco que a gente erra até na vírgula na conta rápida. 0,5%. Isso nem coçaria a quem já estava no ano anterior fazendo o déficit primário da ordem de 90 bilhões. Seria um acréscimo. Mas nós tínhamos o auxílio emergencial. Aí começam os problemas. gastaram-se 350 bilhões de auxílio emergencial e mais 80 bilhões para socorro de estados e municípios que não tiveram nem palidamente um recuo de receita ex post facto parecido com este. Então, o que aconteceu, senhores, é que nós tivemos não um orçamento de guerra, como eu disse ontem, tivemos uma festa de arromba, porque arrombamos o orçamento público. E tudo somado, o que é mais curioso é que mesmo tirando os gastos totais vinculados à pandemia, mais uma vez, levantamento não meu, mas da própria Receita Federal da ordem de 470 bilhões. Olhem bem, 470 bilhões de gastos adicionais relativos à pandemia. Nós vamos consultar o déficit primário até o presente momento e ele está em 720, o que significa dizer que há uma diferença de 200 e tantos bilhões não atribuíveis aos gastos adicionais. Então, são 200 e tantos bilhões do que foi gasto? De despesas consideradas simplesmente obrigatórias. Ou seja, em pleno ano de pandemia, onde quase um milhão de pequenas e médias empresas tiveram que fechar suas portas, onde a maior parte, 90% do público brasileiro, teve que cortar seus orçamentos domésticos, o governo teve a desfacetez de elevar em mais de 200 bilhões o nível dos seus gastos obrigatórios. Não há país que dê conta disso. A boa notícia está nesse gráfico aí na linha azul. Quanto caiu a receita? Claro que a receita caiu, mas, incrivelmente, o recuo da receita até outubro era de mero 1% sobre o ano anterior. 1%. Facilmente corrigível com o quê? Com um esforço da ordem de cerca de 70 bilhões de corte nas despesas obrigatórias. Em vez de termos esse corte nas despesas, em cada rubrica, a começar do salário do presidente da República, passando pelo dos desembargadores, todos, porque somos uma família, seríamos solidários? Não. O que nós tivemos, inclusive, em pleno ano de pandemia, foi uma reunião em que se acordou dentro do Supremo Tribunal Federal por várias razões jurídicas que não têm nada que ver com a razão material dos fatos de uma pandemia. O governo, o Poder Executivo, foi constrangido a executar as despesas obrigatórias como se não houvesse pandemia nenhuma e não houvesse esse descalabro dessa conta que estou mostrando aí. Eu podia já parar de falar porque dá vergonha. Dá vergonha que o Brasil produtivo tem que pagar uma conta deslavada dessa. Dá vergonha também que o ministro diga que a gente não vai fazer besteira em 2021 quando a grande besteira já foi feita. e ela tem que ser financiada em 2021. Por que o ministro não admite que foi um descalabro a administração fiscal e financeira desta pandemia? Ele chega a balbuciar que nós tivemos uma execução das mais, vamos dizer assim, folgadas na comparação internacional. Nós vamos para mais de 11% do PIB em matéria de déficit primário. Vamos passar para o último gráfico, aliás, penúltimo, apenas para corroborar isto olhando o estado de situação que impede que 2021 seja um ano brilhante. Repito, não por conta dos setores produtivos. Os setores produtivos vão ser obrigados a ser muito eficientes para apagar essa queda monumental que está aí na pontinha direita do gráfico em que mostra a mancha azul é o chamado superávit primário que vocês veem que a partir dos anos de descalabro da Dilma passam a ficar abaixo da linha do zero e, portanto, passam de superávit primário para déficit primário. Observem o período anterior que o superávit primário que são a mancha azul acima da linha do zero quase que cobre a linha laranja que é a conta secundária, a conta financeira que são os juros sobre a dívida. Para isso é que é preciso fazer o superávit primário para pagar a despesa secundária mais obrigatória e necessária que é a cobertura dos juros. E observem o descalabro do período Dilma, a despesa de juros se agigantando tanto pelo aumento do próprio juros como pelo aumento da dívida e o déficit primário, o superávit primário não se sustentando e se transformando num déficit primário. Mas, comparado com o que aconteceu no ano de 2020, e não me digam que o coronavírus, esse traiçoeiro vírus, ele é o responsável por isso, porque o vírus só tem, só responde por 5% deste gráfico, 5% deste gráfico. O resto todo é o descalabro fiscal e financeiro dos privilegiados que se acobertam por baixo da pandemia para torturar e apequenar o Brasil. Vocês vejam que a queda, na realidade, o volume de déficit primário deixa o período do déficit de um mesco empalidecer. E, obviamente, embora a parte dos juros não aumente, porque o juro nominal caiu muito, ele ainda é um encargo financeiro absolutamente expressivo, o que nos leva a quase 15% de déficit nominal, um déficit monumental. tenho muita vergonha também de ter lido ainda nesta semana, não vou citar o nome do personagem porque me envergonha, que a profissão do economista ainda tenha profissionais que, quando perguntados se a dívida chegando a 100% do PIB é um problema pelo jornalista, esse sujeito que ganha uma página inteira do mais expressivo jornal brasileiro responde, não, isso não é um problema. Isto não é um problema. Então, eu deixo esse não problema para vocês refletirem, já concluindo, dizendo que, diante disso, não é por outra que o gráfico final, que é o gráfico de emprego, ele, embora esteja apresentando uma recuperação que o ministro pode botar o último gráfico, que comemora, que são os empregos formais voltando, é aquela puxadinha final ali da linha azul. é uma pena, porque essa puxadinha ela nem recupera o ponto dos empregos formais que estavam ali numa gradual recuperação da queda provocada pelo período da crise de Umesca, vínhamos numa muito gradual recuperação quando caímos ainda mais para 37 milhões de pessoal ocupado com carteira assinada, e vocês observem que acrescentamos um milhão, o que não é pouco, o ministro tem razão de comemorar que pelo menos é alguma coisa, mas é muito, muito menos do que os quase 13 milhões de postos de trabalho entre mercado informal, que é maior do que o formal, não está nesse gráfico, os micro e pequenos empresários, que são milhões, que foram autodesempregados, não estão nesse gráfico, aqueles que trabalham por conta própria, o que é sintoma também daqueles que trafegam para dentro e para fora da força de trabalho, as mães de família, os trabalhadores bissextos e assim por diante. Um imenso país de 210 milhões de pessoas esperando incentivos para produzir, não para ser assistidos, como estamos nos acostumando a ser neste país que virou o país dos assistidos, ao invés de ser o país dos trabalhadores, dos trabalhadores que enriquecem e que participam do capital social brasileiro de forma justa, de forma integrativa, e você não precisa ser nenhum esquerdista para dizer que o que falta no Brasil é mais equidade na distribuição, não só da renda, mas principalmente do muito mal distribuído capital nacional. Meu caro Paulo, muito obrigado pela exposição sobre a sua reflexão, os seus pontos de vista sobre esse momento e essa realidade econômica nossa. Vou dar a largada aqui com o meu caro João Kepler. João, se você não o conhece, é um dos principais investidores anjo do país, voltado para fomentar, para articular essa grande rede de inovação, digitalização e de transformação que a gente está tendo a partir da tecnologia e das inovações. Isso é bom. Isso significa ter muito mais gente virando capitalista. Parabéns. Trabalhando na produção, com empreendedores, é exatamente o que você acabou de falar. Nós temos que ser um país dos empreendedores e não dos assistentes, com assistencialismo, como você disse. Mas a minha provocação é outra, não é na linha da inovação. A minha provocação é que deu o Biden. E aí... Ah, está certo. Deu o Biden. E eu queria saber o agronegócio, como fica, como é que fica o Itamaraty, como é que fica essas relações com os Estados Unidos e Brasil. Vamos ter mudança de ministros para ter uma relação mais próxima. Algumas pessoas do agronegócio comemoraram, outros, enfim. Eu queria entender o que você pensa sobre isso e o que você está projetando para o futuro nessas relações. Acrescentando a fala do João, ontem nós tivemos dois convidados aqui que mencionaram exatamente o que ele colocou. Um foi o superintendente do Senar, que é a federação, está associada à Federação de Agronegócio de Minas. ele colocou que com essa... E o outro foi o Mário Campos, da Ciamig, que é a associação que agrupa os produtores de cana-de-açúcar, etanol, cana-de-açúcar, produz açúcar, álcool e outros derivados. Os dois citaram a questão do Biden e citaram a questão da perspectiva do governo americano exigir maiores compromissos em relação à sustentabilidade, que isso, obviamente, impacta na economia, na produção, no custo de produção, etc., etc. Eu só queria fazer esse adendo ao que o João falou, citando que dois convidados ontem falaram sobre essa nova perspectiva dos Estados Unidos a partir da vitória do Biden. Tá bom. Isso é uma palestra, só que, João, não vou dar essa palestra não hoje, gostaria muito, porque o tema é fascinante, mas vou tentar resumir em três linhas. A primeira para dar uma má notícia e a segunda e depois a terceira para falar sobre a boa notícia. A má notícia que tem que ser balizadora do raciocínio a respeito de Biden é fazer uma pergunta para trás. O que é que nós, Brasil, ganhamos com a administração Trump em termos agrícolas? Resposta, nada. Talvez indiretamente pelo fato dos americanos terem fustigado um pouco os chineses e, mesmo assim, eles acabaram fazendo acordos laterais com esses com os chineses e isso poderia ter, mas eu não acredito e olhando os números como a RC Consultores olha diuturnamente todos os preços internacionais das comodidades agrícolas e temos um acompanhamento minuto a minuto disso, nós podemos lhes dizer a diplomacia brasileira não alcançou nada da administração Trump. Portanto, vou falar agora do jeito que o Paulo Guedes gosta de falar, puxamos o saco do Trump à toa. Isso para dizer pouco. Portanto, vamos agora para a segunda notícia com o lema. Um país não tem exatamente amigos, ele tem interesses que são formados através de um processo de construção do chamado poder nacional, parece até que é um militar do Estado maior que está falando, mas não, é algo que pouco se fala no Brasil, mas tem que ser falado em alto e bom som. O Brasil só é do tamanho que tem porque havia pessoas no nosso passado, como se fabricavam pessoas com visão de Brasil e estou realmente provocando a atual geração moleza nossa, e nela me incluo que não é capaz mais de pensar no poder nacional e na projeção desse poder e é por causa disso que o Brasil tem o tamanho que tem, tem as fronteiras que tem, tem até os desafios de preservação da Amazônia que originariamente não eram brasileiras, não pertenciam a Portugal e por conta da visão de poder nacional, primeiro do pequeno grande país que é Portugal e depois por conta da tradição de grandes estadistas brasileiros, nós mantivemos esses interesses. Acho que o Itamaraty não defende bem esses interesses, eu não sei nem mais que interesses são esses, é uma vergonha. Agora, isso é um problema para o Jair Bolsonaro, o nosso presidente, ele é que forma a equipe. Se eu tivesse ganho a eleição com o meu parceiro Álvaro Dias, nós saberíamos muito bem quem colocar no Itamaraty, faríamos uma política de interesse nacional e, obviamente, o interesse nacional de um país como o Brasil está, obviamente, em verificar qual é o consenso planetário, quais são os consensos. O consenso é verde? Então, temos que manter o trabalho que, de fato, o Brasil tem feito melhor do que qualquer outro país, pode-se dizer. E eu digo isso não porque estou fazendo discursinho político aqui na Conexão Empresarial. É, por real, que eu vou fazer uma revelação que não é uma indiscrição, porque ela ocorreu publicamente, só que não foi contada. Eu fui chamado pelo embaixador da Noruega, que é o principal financiador do Fundo Amazônia, que é um fundo 90% da Noruega, 10% da Alemanha, um fundo onde não existe earmarkings, ou seja, a Noruega nem a Alemanha pedem nada especial, não tem espiões noruegueses nem alemães em solo amazônico para levar os nossos aromas, as nossas ervas, nenhuma dessas bobagens, simplesmente é dinheiro para trabalhar o conceito de uma economia verde, de uma preservação, e eu fui chamado para um distinto almoço na Embaixada da Noruega, enquanto eu era presidente do BNDES, para homenagear-se o BNDES, não a figura do Paulo Rabelo, que recebeu homenagem pelo coletivo BNDES, por ser considerado pela Noruega um exemplo de absoluta excelência na administração e gestão do Fundo Amazônia de acordo com os parâmetros oficialmente formulados no tratado entre Brasil, Noruega e Alemanha. O que significa dizer que o BNDES tinha e tem toda a expertise necessária para colocar a nós todos no topo da excelência do planejamento. e isso é que foi feito, liberamos a verba de proteção, as verbas de supervisionamento, as verbas de valorização do homem amazônico, etc., tudo isso em consenso com a expansão gradual, bem bolada, bem pensada da fronteira amazônica. Gradual e bastante gradual mesmo, lenta, porque o Brasil tem áreas no cerrado que são mais do que o suficiente para ampliar a franja de crescimento que é exigida do Brasil e será exigida como o principal supridor mundial dos próximos anos. Portanto, com Biden ou sem Biden, essa é a boa notícia, a agricultura vai, a nossa agricultura já está projetada mundialmente, ela é uma plataforma mundial, ela tem empreendedores de nível mundial e também tem um segredinho que pouca gente conta, ela paga pouco juro e pouco imposto. Aliás, pode-se até rever um pouquinho, porque é quase nada de juros e quase nada de imposto. Por ser esta área que está protegida daquela sucção maníaca, obscena, fajuta, com que a indústria brasileira é sufocada, com que as famílias brasileiras são sufocadas do juro quase impossível e do imposto completamente obsceno, a agricultura não paga isso. E é, para além da fotossíntese, da Embrapa e do empreendedorismo, a razão secreta pela qual a agricultura vai tão bem. Meu caro Paulo, muito bom, eu acho que foi ótimo você finalizar com essa questão da agricultura, nós estamos indo para o próximo bloco agora falar de uma outra área fundamental para o nosso desenvolvimento humano, de maneira geral, que é a extração mineral, falar sobre os potenciais econômicos, a tecnologia, vamos ter a Ana Sanches. Eu queria acrescentar, porque eu falei para o João, isso é uma palestra, então, o Biden, o Biden vai gastar não bilhões, quase que trilhões em energia limpa, renovável, eles estão obcecados por uma coisa onde o Brasil pode simplesmente pontificar, que chama-se energia fotovoltaica, energia do sol, e isso pode ser feito não só com os americanos, mas com placas solares chinesas, ou seja, quem nos fornece por menos, isso pode ser avaliado, João, dentro de um pacote em que, óbvio, o que vai prevalecer em 2021 é a grande negociação onde o Brasil não tem a mínima ideia de que ele esteja bem posicionado da implantação da rede 5G. Isso valeria, na conexão empresarial, um estudo completo, uma avaliação completa. Se nós não falamos aqui na conexão ainda deste leilão 5G, ainda não falamos de nada, porque isso, sim, tem a ver com o interesse brasileiro. E, nisso, existe muito interesse obtuso de brasileiros que não querem o melhor do Brasil, mas querem entregar para o primeiro que lhes dê uma comissão. E, para isso, nós precisamos de um outro tipo de lava-jato, é um lava-jato da burrice nacional, que precisa ser lava-jatada para que a gente tenha mais inteligência na defesa dos nossos interesses. Tenho dito. Muito obrigado. E coragem, João, para que o seu produto de investimento possa decolar e não seja sugado pelas intempéries da macroeconomia. Paulo, tem uma perguntinha. Pergunta, não. Quando a Zena teve há pouco, eu falei com ela que eu estava sabendo que o seu amigo Paulo Guedes já está preparando o auxílio emergencial para mais seis meses, com vista da reeleição. Você está sabendo disso? Estou, porque, inclusive, isso se tornou, como eu disse, quase que um ópio do povo. Não digo que a gente não devesse ampliar em 2021 a rede de proteção social do Bolsa Família. Em 2021, o que nós temos que produzir, antes de mais nada, são empregos produtivos através de crédito. Eu não pude mostrar os dados de crédito, são vergonhosos, porque o setor bancário empossou os 200 milhões liberados do recolhimento compulsório, estão entesourados nos principais bancos. Os bancos públicos nada fizeram, chegaram a reduzir o quantitativo total de crédito acumulado até setembro, uma vergonha. Enquanto isso, enquanto empregos produtivos estão sendo destruídos aos milhões, nós estamos reproduzindo o ópio da assistência, que é sempre, no caso, muito mal distribuída. É uma assistência pequena, uma assistência que não resolve grandes coisas, estamos acostumando o brasileiro a viver de modo pequeno, a pensar em 250 pratas, ao invés de pensar num salário de 2.500, em pensar em treinamento, aumento da sua própria produtividade, em desafio. Nós somos uma vergonha, viramos um país de pedintes, um país que não é que tenha medo só do coronavírus, nós temos medo é do futuro. Me desculpem, eu desabafo, mas é que eu vejo muita porcaria sendo falada e a conexão empresarial é um espaço de liberdade e vejo também que, por falar em liberdade, aqueles que se propuseram a fazer uma revolução liberal, a verdade é que não fizeram, fizeram a revolução antiliberal, da dependência assistencial. e muito me estranho o ministro Guedes não se insurgir e pedir o boné, porque muitas vezes a maneira de mostrar o seu desentendimento com uma situação é deixar o espaço livre para que o Brasil possa se virar de uma outra forma. A vaidade dele não deixa, né? Meu caro Paulo, muito obrigado. Isso aí é julgar alguém que não está aqui presente, não devemos fazer isso. Muito obrigado, Paulo. vamos seguir para o próximo bloco agora para falar sobre mineração. Obrigado. E a gente vai se falando.